Eu criei por último e também não tive consultância Você é muito burro, mano Ó, mano, tem dois anos que eu criei o meu TikTok Tem um ano e nove meses que eu criei meu TikTok Só que eu criei, você lembra que eu criei meu TikTok E aí lançou o vídeo e sumiu E depois tu fez isso Ó, eu vou explicar uma coisa que ninguém sabe Foi assim, o Oli criou um TikTok, a gente morava lá em Brasília Aí o Oli falou, mano, eu vou criar um TikTok do nada Eu nem tinha pensado isso ainda Eu não sabia disso Foi, ele criou um TikTok e aí o primeiro vídeo, na verdade, pegou mil views E eu falei, cara, mano, a gente pegava mil views num clipe, tá ligado? Super produzido, em três meses, mano Aí foi, e eu falei, mano, nem fudendo que o Oli fez isso Eu não vou fazer, porra Criei o TikTok e lancei 100 views Eu falei, ah, mano, mulher maior que eu Aí eu criei outro TikTok e ele foi mais, não foi? Qual foi o vídeo, mano, que você postou, que estourou, você lembra? Mano, foi com ele, mano A gente fez um vídeo junto e aí funcionou muito Pegou, tipo, 200 mil views no canal dele E o meu tava lá com 200 views O meu já era o flopado Agora sou eu Mas aí, tipo, eu fiquei, ah, mano, não vou mais postar, tá ligado? O bicho jogou pra cima, mano E eu falei, mano, eu vou então Não, não vou mais postar, não Não vou mais postar, não Eu vou até passar as mil views que ele tinha feito no primeiro E eu fui, mano, até passar primeiro Quando passou, eu fiquei muito feliz, mano Foi o maior começo pra mim até eu bater mil views Foi foda, mano, foi foda Não, mas aí, beleza Você fez, você continuou, continuou E eu ainda não fui Não, é O bicho foi Então tu fez e largou É porque também, tipo, você tava trampando A gente tava na madeireira ainda, né? Tava na madeireira ainda, né? É, a gente tava trampando e outros correm A gente tinha várias coisas pra fazer, né? A gente tinha muitas Aí, tipo, o Oli trampava ainda, tá ligado? Július não era ninguém, perto do que a gente fazia A gente fazia mais A gente tinha mais de dez O Július foi inspirado no Nato Rap, mano Mas é tipo a Nat, mano, do Big Brother Já trabalhou em tudo, irmão, que você pensar Aí, o Oli tava trampando muito ainda Então, tipo, ele não tinha tempo Ele também que faz Até hoje, ele que faz os bagulhos do Nato Rap De mixagem, masterização Eu ali, contrata aí, três mil reais a hora É isso? Acho que eu acertei o preço dele Caraca, aí, é disso aí, é isso aí É isso aí, se vier alguém Aí eu já te passo tua porcentagem De 20% Caraca E aí, o bicho não parou de lançar, né? Daí eu falei, mano Eu vou continuar lançando o bagulho Porque vai que dá certo Aí eu fui Eu criei uma meta na minha cabeça mesmo Que eu vi um vídeo De um cara falando Mano, negócio tem metas Você consegue mini metas? Eu falei, eu consigo mini metas Aí eu falei, mano No papo do coach, né? É Mano, coach pra mim funciona, mano Por algum motivo pra mim funciona É foda Coach é muito bom Daí foi E eu comecei a fazer um vídeo por dia Não sei quando que estourou Não, não, foi no Eu lembro Agora, você já tem dois anos Você tem um tiktok Um ano Eu sou de nove meses, né? Não arredonda pra dois anos, não O Dei foi o último, pô Acho que o meu tiktok tem seis meses, não Mas é porque foi uma escadinha, né, mano? Eu criei o meu primeiro Criar é uma coisa, né? Tenho a constância Porque eu criei primeiro Aí fiz nada Eu criei Criei e fiz nada E aí não fiz nada Eu criei por último E também não tive constância Você é muito burro, mano O cara tem tudo, mano Mas é porque o Dei O Dei, ele fazia uma coisa Que nós dois não fazíamos, tá ligado? Dormir Caraca, mano Eu durmo muito, mano Não, mas eu vou falar um bagulho sério agora Você tinha uma parada Que nós dois não fazíamos Que era Você fazia live eternamente, mano E aí gravava story Live, postava foto Eu não sei como Eu não consigo Você pode entrar no meu Instagram Tem um story por dia Eu acho que é isso que é a tua parada, tá ligado? Eu parei de fazer isso, né, mano? E aí você pode fazer Eu tava no mercado, o bicho Puxou o celular e começou a fazer uma live No mercado, mano Fazendo compra do nada Você que tá aí já deve ter participado Da minha live fazendo compras no mercado Muito bom Eu e a Raquel, né, Baby Rachel? E aí eu acho que você tem que voltar com as lives do nada, mano Mano, falar em live no mercado fazendo compras A gente foi fazer compra no mercado Aí o Cross tava com a gente, né? Aí eu botei meu celular É o Cross, galera É o nosso produtor Ah, é, tem que explicar Na primeira vez Que faz nossos beats E o futuro DJ E aí eu comecei a fazer a live lá Fazendo compras e tal Aí eu coloquei meu celular no carrinho, tá ligado? Aí eu coloquei meu celular no carrinho Aí eu saí de perto Esqueci da live Fiquei fazendo as coisas Aí tipo Deixou o celular lá Deixei o celular E aí tipo eu falei assim Cross, fica aqui tipo Olhando meu celular, tá ligado? Aí fui Acho que eu tava ajudando a Raquel Pegar umas verduras e tal E aí quando eu olho Passou um tempinho Eu olho o Cross do meu lado E o carrinho lá na frente Com o celular sozinho Os bancos do bicho aberto já, tá ligado? O repositor lá O repositor continuando tua live, né? É o bicho então, galera É assim que se repô e tal Mas eu acho que você tem que continuar, mano Que é uma parada que eu nunca te falei Que agora deu o gancho Deu lembrar de te falar isso Que você fazia direto, mano Mas os caras ficavam pegando o meu pé Toda vez que eu ligava uma live Os caras falavam Não, o Dave vai começar uma live aqui